Oi, eu sou o David. Agora vamos ver uma tabela especificamente de um determinado tipo de material, ou de uma determinada categoria, no caso a janela, tá certo? Então, vista, aqui ó, material, tabela, levantamento de material e vou pegar a janela. Então, ele vai buscar os materiais nas janelas, tudo bem? Ok. Ok. Aí eu quero, abrindo um parêntese aqui, às vezes o profissional fica se questionando, né? E é normal nesse mundo BIM, muita novidade, muita coisa nova. O que são todas essas coisas? Eu também tive essa dúvida lá 10 anos atrás. Então, o que eu fazia era comum fazer? Eu pegava aqui, colocava todo mundo, fazia uma seleção assim, arrastrava, jogava para cá, dava ok e via o resultado, tá certo? Que informações vinham nesse procedimento? A altura me interessa, a altura da extremidade me interessa, olha quanta diferença, 1 metro, 2,60. 1,60 e 2,60. Bom, a altura do peitorio está se referindo à janela, com certeza. Aí venho para cá e vou trabalhando aqui, olha, família, família e tipo, dependendo da informação que eu preciso, tá? Ela pode já estar aqui, a largura, a marca, ID do ambiente, olha, ID do ambiente, tá? Então, posso colocar o nome do ambiente também. Então, dependendo de como você vai estruturar a sua tabela para gerar a quantificação, isso aqui pode ser útil, tá? Então, eu vou voltar para cá, tiro todo mundo, porque neste caso específico eu já sei o que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero o nome do material. Eu quero o nome do material, eu quero a área, eu quero família e tipo. Qual a outra, né? Família e tipo. Pronto. Aí eu dou ok. Pronto. Essas informações que eu quero, tá? Faltou organizar, classificar, por material nome, por família e por tipo, tá? Eu quero rodapé com os totais, eu não quero eternizar. Em formatação, eu quero que ele calcule as minhas áreas, tá? Calcular os totais, é fundamental isso. Faltou o tipo, faltou o contador, contador, tá? É muito importante você ter um padrão de tabela, tá legal? Isso para quem vai programar e etc e tal, quem vai manipular a casa, você exporte para Excel, não use o cisplo, tá legal? É uma opção, certo? Então, eu dou ok. Pronto. Aqui é a minha tabelinha, tudo bonitinho. Bonitinho, tá legal? Quais informações que eu preciso de, por exemplo, janela. Às vezes ele calculou alumínio, tá? Tem glass, tem preto, é um tipo de alumínio. Como é que muda essa nomenclatura, tá certo? De novo, Pindade determina a forma como você vai dar nome para as coisas, tá legal? Preto é um vidro, tá? Preto é um vidro preto, é o que está dizendo lá, tá certo? Então, você pode fazer assim. Já que eu toquei no assunto, você vai realçar no modelo. Ele está dizendo que não há nenhuma vista aberta, né? O 3D não está aberto, para variar. Eu vou abrir qualquer vista, ele sugere uma vista. Pronto. Abriu uma planta baixa, tá? Vou dar fechar. Aquele elemento está selecionado, tá certo? Eu vou editar ele aqui. E o material do vidro, ó. Um vidro, não é nem... Preto é da janela, tá legal? Não é nem do vidro. Mas digamos que a gente queira mudar o nome do vidro. É bem aqui, ó. Você clica nele, aparece esses três pontinhos, tá? Aí ele vai te levar para a paleta de materiais. De novo, pré-requisito para este curso é o curso de Revit básico, tá legal? Por isso que algumas coisas eu vou um pouco rápido. Estou considerando que você já fez o curso básico de Revit, tá legal? Você não vai se aventurar a fazer orçamento BIM se você não sabe nenhum básico do programa, certo? Não é coerente. Um vidro, você clica aqui e renomeia, tá? Então, vidro, canelado, canelado, código, pereptt, 44567. Eu não vou arriscar escrever Pinkerton, porque eu não sei escrever Pinkerton. Então, eu vou colocar PG. Pinkerton, né? Pinkerton, sei lá. Beleza? Não vou colocar PG nada, que não vão dizer que eu estudei um viado, não sabe das coisas. Pronto, renomeou, tá legal? Foi só você clicar no outro. Opa, cadê o meu vidro? Está aqui, vidro, canelado, tem um nome específico. Não vai ficar inventando, tá? Tem um nome específico. Se você não é orçamentista, não sabe, pergunta para quem sabe, tá legal? Pergunta na internet, pergunta para o Google, pergunta para o teu fornecedor, pergunta lá na loja de vidro. Me dá a referência desse vidro aqui. Você tem que ser um cara de obra, de material de construção, de loja de departamento de construção, entendeu? Vai lá, visita. Qual é a especificação desse vidro aqui? Você tira uma fotinho, vem para cá e traz o material correto. Ou pergunta no YouTube. Ou pergunta na internet do Google. Fechou? Então, é isso aí. É isso aí. Fechou. Ok. Quando eu mudo aqui, ele vai mudar na tabela. É óbvio, você já sabe isso. De novo, já fez o curso básico, já conheceu essa parada. Tá legal? Mas vamos mostrar que é melhor que fica mais assim, né? Eu vi, ele mancheu, fui lá e vi na tabela. É outro armazenamento de informação. Pronto. Vidro canelado, pererê, pererê. Todo mundo que está usando, ó. Engraçado. Estava vidro preto. Agora ele virou para cá. Ah, o preto estava aqui em cima. É outra coisa já. Tá certo? Então, vou clicar aqui no preto. Ele deve ser da esquadria, provavelmente. Tudo bem? Essa aula fica por aqui. Valeu. Tchau.